Música Galera, foi comprovado cientificamente que quando nós usamos o computador Nós ficamos mais focados e a lubrificação do olho fica menor, entendeu? Então por isso que é imprescindível você que fica muito tempo no computador Ter um lubrificador ocular com você Pra garantir a sua visão por mais anos da sua vida, da sua longa vida, beleza? Música Antes de iniciar no computador então Uma gotinha de cada lado, beleza? E bora lá pro conteúdo Música Fala galera, beleza? Mais falando com vocês aí, como é que vocês estão? Galera, antes de continuar esse vídeo aqui Se você não é inscrito no canal, já se inscreve Já deixa o seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante nós a continuarmos trazendo conteúdo pra vocês Beleza? Camel Case é a denominação em inglês para a prática de escrever palavras ou frases compostas Onde cada palavra é iniciada com letra maiúscula e unida sem espaço Nas décadas de 1970 e 1980 Essa prática de escrita começou a ser adotada como uma convenção de nomeação padrão Ou alternativa para identificadores em várias linguagens de programação Essa prática é recomendada pelos desenvolvedores da linguagem e tornou-se parte da cultura da linguagem É importante salientar aqui galera, que o uso de Camel Case não é obrigatório Mas é uma boa prática de programação e facilita a compreensão da leitura de um determinado nome Esse padrão é largamente utilizado em diversas linguagens de programação Como por exemplo Java, C Sharp, Ruby, PHP e Python Em variáveis, classes e objetos Existem duas maneiras de classificá-las A primeira é conhecida como Upper Camel Case Cujo a letra inicial começa com maiúscula Também é conhecida como Pascal Case A segunda maneira é Lower Camel Case Onde a letra inicial é minúscula Mas, Marques, e quando utilizar? Quando eu devo utilizar Upper Camel Case ou Lower Camel Case? Está de acordo com a norma Upper Camel Case Que são as que começam com a letra maiúscula Utilizá-la na definição de classes e métodos, por exemplo Está de acordo com a norma Lower Camel Case Que são aquelas iniciadas com letras minúsculas Serem utilizadas para definir variáveis, atributos e métodos também Lembrando que algumas linguagens são diferentes e podem mudar Mas, no geral, o padrão mais utilizado são esses que eu citei Viu como é fácil, galera? Utilizando o Camel Case fica muito mais fácil a leitura do seu código E também ajuda os outros programadores que vão realizar manutenção no seu código Então é isso, você gostou do vídeo de hoje? Eu espero que sim Quero deixar avisado aqui que se você tiver alguma dúvida a respeito Ou alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, tá bom? A sua participação para nós é muito importante Vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um grande abraço e até os próximos vídeos Um grande abraço e até os próximos vídeos E aí Obrigado.